O governo federal liberou 1 milhão e 200 mil reais para a recuperação de pontes em Rolândia. A verba será destinada à reconstrução de quatro pontes sobre os ribeirões Vermelho, Jaú, Cafezal e no córrego Marabu. As estruturas foram destruídas pelas enxurradas em janeiro do ano passado e pontes de madeira foram instaladas de forma provisória. A partir de agora, a cidade tem um ano para executar as obras. De acordo com o secretário de infraestrutura de Rolândia, o processo de licitação já foi concluído e a reconstrução deve começar em fevereiro. Estava vendo esses dias um documentário em que abriu uma cratera, se não me engano, no Japão, mas se eu estiver enganado e você já assistiu, me perdoe. Abriu uma cratera numa avenida no centro de uma cidade importante do Japão, em que de fato era algo bem complicado de se fazer um reparo. Pois eles conseguiram em dois dias, dois dias, voltar com a normalidade de uma cratera gigantesca, uma das principais avenidas dessa cidade. No Brasil, levaram um ano para liberar dinheiro, agora tem mais um ano para executar a obra. Mas no meio do caminho, com o dinheiro liberado, vai ter que ter licitação. Ih, rapaz, se tiver recurso, ferrou. Gente, nós levamos dois anos, dois anos para recuperar pontes estragadas numa situação emergencial. Daí não funciona mesmo.